Eu analiso que foi um jogo muito disputado, um jogo muito brigado até pela condição do campo e foi um jogo super importante para nós, que provou a nossa força, que a gente está preparado e foi um jogo que provou que a gente pode bater de frente com qualquer equipe. É um gol que eu sabia que eu poderia estar fazendo porque eu venho me preparando, isso para mim não é surpresa, só que eu estou muito feliz, quero primeiramente agradecer a Deus, agradecer a toda a minha família que me apoia, que está na batalha comigo todo dia, mas a importância desse gol para mim, ainda mais um jogo televisionado, um jogo de grande importância como esse, eu estou muito feliz, muito agradecido e eu também quero dedicar esse meu gol ao grupo que vem trabalhando forte, focado no nosso objetivo. A gente treina todo dia, a gente tem uma comissão técnica bem preparada, a gente tem uma diretoria bem preparada, a gente recebe uma estrutura do clube muito boa e a gente está preparado. Seja o atleta goianiense que vai vir, com certeza a gente sabe que vai ser um jogo difícil porque a Copa São Paulo, todos os jogos são muito equilibrados, mas de qualquer forma a gente está preparado, a gente vai para cima, a expectativa é a melhor e a gente acredita, eu acredito em mim, assim como cada um, tenho confiança em cada um aqui no grupo e a gente vai para cima, vai buscar vitória e avançar na competição em busca do título.